E a gente termina hoje a série de reportagens com opções de atividades físicas para você que quer deixar o sedentarismo de lado. Uma das modalidades mais recentes do mundo esportivo é o crossfit, criado em 2005 nos Estados Unidos. Veja só! Uma combinação de treinamento ginástico e movimentos funcionais de alta intensidade. Assim pode ser definido o crossfit, o método desenvolvido pelo americano Greg Glesman. A modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa sem exceção, já que todos os treinos são montados individualmente. Não tem contraindicação, criança pode fazer, pessoas mais velhas podem fazer, eu tenho algum problema físico, pode também, tá? Sempre adaptado. Você vai chegar aqui e treinar o crossfit, ele passa rápido, porque você nunca repete treino, o ganho que você tem com isso é porque você não se torna uma aula repetitiva. Foi isso que chamou a atenção da Mileia. Ela até já tinha tentado outros esportes, mas no crossfit se identificou na hora. E mesmo com dois meses de treino, já sente a diferença. A questão de correr, eu não conseguia correr muito, então aqui eu comecei a ter mais resistência, a cada pouco eu percebia que eu conseguia correr um pouco mais, então isso me trazia uma ideia de conquista e também que eu ficava cada vez melhor. De modo geral, uma aula dura uma hora. O valor orçado pode ir de 130 a 300 reais, dependendo do número de treinos por semana. E é a diversidade de movimentos que chama a atenção. O praticante nunca vai repetir a atividade, todas são diferentes. É um treino diferente, remete a coisas do dia a dia, aqui eu não disputo com ninguém, eu disputo comigo mesmo, então todo dia eu estou me melhorando e me acrescentando algo a mais. Do crossfit, tudo que a gente faz, a gente anota, porque onde você se baseia em dados, você tem melhor rendimento. Então, o que acontece? Você não está competindo contra um outro, a gente fala que é efeito manada, você compete contra você mesmo. Se hoje você corre, dá a volta na quadra em 2 minutos e 40, amanhã você quer correr em 2 minutos e 39. O crossfit é uma coisa muito interessante, é o único esporte, o primeiro lugar não é tanto comemorado. Lógico, o cara que ganhou é comemora. O atleta que faz em último, ele é o mais comemorado, porque ele tem que acabar aquilo ali. O primeiro acaba, normalmente ele não sai da arena que a gente fala, ele fica ali torcendo até o outro acabar aquilo ali. Dá para ver que além da definição do corpo, o crossfit tem outro objetivo. A qualidade de vida.